Música Todo mundo na zona pergunta a majestad Essa moça é quem? E quando anda parece que a moça desfila Aima Mawel O nome dela é Maria Madalena E ela não está, é a dona da beleza Carro bonito é la taposta Tapostare la taposta Viaja a Dubai é la tapostare Tapostare la taposta Rompadimar que é la taposta Tapostare la taposta Cabelo comprido é la taposta Tapostare la taposta Mamawé Mamawé Cadê o papo e tem? Mamawé Mamawé Também queremos ver Dono do carro é ele Dinheiro é dele Mas na foto não sai Quem paga a casa é ele Quem paga a casa é ele Seja a Dubai é la taposta Tapostare la taposta Tapostare la taposta Rompadimar que é la taposta Tapostare la taposta Cabelo comprida la taposta Tapostare la taposta Tapostare la taposta Mamawé 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 Cadê o papo e tem? Mamawé Mamawé Também queremos ver Também queremos ver Dono do carro é ele Dinheiro é dele Dinheiro é dele Mas na foto não sai Quem paga a casa é ele Piscina é dele Mas na foto não sai Não assumes quem te dá essa boa vida Mas é dinheiro dele Mas é dinheiro dele que te põe linda Coutilada que vende É tudo o que ela quer Ré de Janeiro em Paris Será que ela é neto? Carro bonita ela tapostar Tapostare la tapostar Viaja Dubai ela tapostare Tapostare la tapostar Rompadimar que ela tapostar Tapostare la tapostar Cabelo comprido ela tapostar Tapostare la tapostar Tapostare la tapostar Mamawé Mamawé Cadê o papo e tem? Mamawé Mamawé Também queremos ver Dono do carro é ele Dinheiro é dele Mas na foto não sai Quem paga a casa é ele Piscina é dele Mas na foto não sai Tempo não sai Quem paga a casa é ele Mas na foto não sai 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 Tempo não sai